Olá, aqui quem fala é o Nick e sejam bem-vindos ao especial Halloween do 5ª coluna. Neste vídeo, iremos trazer um artigo de Alexander Dugin de seu livro Conspiralogia a respeito da lenda dos vampiros. Nesse texto, Dugin trata de onde vem a lenda dos vampiros, como ela se relaciona com os antigos arquétipos e símbolos das antigas tradições e o que os vampiros representam e simbolizam na nossa cultura popular atual. Fiquem com o vídeo. O tema dos vampiros se tornou extremamente popular na literatura, no teatro e no cinema a partir de um certo momento. Embora tenha sido, em tempos antigos, parte do folclore e das tradições rurais da Europa Oriental, a partir da era do romantismo, ele encontrou um lugar sólido no romance gótico, tornando-se um enredo quase clássico da cultura popular contemporânea, ao lado de Drácula e Frankenstein. O número de filmes sobre vampiros praticamente igualou o número de adaptações de detetives, thrillers, filmes de faroeste e romances de amor. Temas de amor e crime são extremamente populares, por razões bastante compreensíveis. O medo e a atração sexual são instintos básicos do ser humano, o que mantém um interesse constante nesses assuntos. Mas o que os vampiros têm a ver com isso? Essas criaturas exóticas das lendas medievais e o fascínio doentio pelo folclore sombrio, dos decadentes românticos isolados, de alguma forma não se encaixam nas preocupações cotidianas que cativam as massas em todo o mundo. Vamos tentar entender essa questão e descobrir as razões por trás desse fenômeno estranho chamado de vampirismo, ou vampiromania. O arquétipo dos vampiros nos mistérios solares Histórias sobre mortos-vivos malévolos que ressuscitam, como vampiros, sucubos e lobisomens que se alimentam do sangue de vítimas inocentes, são particularmente comuns nos Balcas e no sudeste da Europa. Acredita-se que a terra natal dos vampiros seja a Transilvânia, uma parte da Romênia. O vampiro mais famoso que serviu como protótipo para muitas lendas foi uma figura histórica, o príncipe romeno Vlad o Empalador, conhecido por sua coragem e crueldade na luta dos cristãos contra os conquistadores turcos. Curiosamente, os romenos o consideram um herói nacional que realizou muitos atos patrióticos nobres. No entanto, o corajoso defensor do cristianismo não agiu como um santo após a morte. Em vez disso, continuou a viver uma vida sobrenatural especial do outro lado da sepultura. Mas agora, para sustentar essa existência, ele precisava de um tipo especial de alimento, o sangue humano. Ele se transformou em Drácula, ou seja, um dragão, um monstro assustador que saía de sua tumba à noite para se alimentar do sangue de suas vítimas, escolhidas entre os moradores das aldeias vizinhas ou viajantes atrasados. Sem entrar em discussões sobre o próprio fenômeno relacionado à personalidade de Vlad, que posteriormente se tornou o vampiro mais popular e famoso, especialmente graças ao romance de Bram Stoker, Drácula, notamos que essa história expressa tramas muito mais arcaicas e antigas que remontam à antiguidade profunda. A base do enredo dos vampiros é o mito antigo do solstício de inverno, que é típico de muitos outros enredos mais sagrados, tanto arcaicos quanto modernos. Na tradição original, as metamorfoses anuais do ano eram consideradas como um modelo para toda a existência do universo, incluindo o destino humano. O ciclo anual do sol representava tanto os períodos cósmicos globais quanto fenômenos bastante relativos e fragmentados, como a vida humana. O ano solar era a medida comum entre o macrocosmo e o microcosmo, uma medida das coisas e um modelo que servia para organizar a existência, tempo, espaço, relações sociais, arte, cultura, religião e assim por diante. No ano solar, o ponto mais importante era o solstício de inverno, onde o movimento do sol em direção ao outono, em direção ao centro do inverno, mudava abruptamente para a ascensão da primavera. Este ponto mágico representava o evento sagrado central que era simultaneamente a morte e a ressurreição. A transição da vida antiga para a nova. Era o momento mais paradoxal do ciclo, combinando opostos. A escuridão da morte, o afastamento do outono, o frio e a morte, o medo e o mal. Por um lado, e um novo nascimento, concepção, boa notícia, um presságio da futura e próxima primavera. Por outro lado, o sol era visto como um herói, um salvador, a luz do mundo que descia para o labirinto subterrâneo, apenas para triunfar e emergir de lá em uma forma nova, fresca e purificada. No momento em que parecia ter morrido, na verdade, estava renascendo em uma nova forma. As lendas sobre vampiros são, sem dúvida, tramas demonizadas e obscurecidas que estão relacionadas a antigas iniciações solares. Assim como os deuses pré-cristãos, mesmo os mais brilhantes e bondosos, foram posteriormente identificados como demônios sombrios, o grande sol da tradição original foi associado à história sombria sobre monstros transsilvâneos. A palavra alemã, vampir, provavelmente derivou da raiz eslava antiga, upir ou opir, que alguns etimologistas associam à raiz voar e respirar. Vampiro é um conceito pré-cristão da alma, que passa pela crítica do solstício do inverno, uma pausa na morte, seguida por uma nova vida, um novo nascimento. No cristianismo, esse antigo enredo sagrado se tornou uma narrativa luminosa sobre o destino do Salvador, que por sua morte, levou a humanidade a uma nova e graciosa vida divina. O enredo original do sol descendo aos labirintos da escuridão e ressuscitando está presente na doutrina ortodoxa. E é só que em outro sacramento cristão, o batismo, o crente morre, imersão três vezes na pia batismal, para ressuscitar com Cristo e vestir-se com roupas brancas novas dos escolhidos. Além disso, na ortodoxia, há o tema que lembra ainda mais o antigo arquétipo, a descida do Salvador ao inferno, após a crucificação. Cristo desce as regiões mais baixas da criação para retirar os antigos patriarcas, profetas, reis e justos que esperavam a ressurreição. Nas histórias dos vampiros, o mesmo enredo se repete, mas de uma forma sombria e sinistra. Em vez da ressurreição solar no momento do segundo advento, aqui estamos falando do despertar assustador de um cadáver na escuridão da tumba. Em vez do sangue da vítima de Cristo, os monstros da Transilvânia forçosamente bebem o sangue animal de pessoas comuns. No entanto, uma abordagem muito direta e moralista desse tema seria apressada e simplista. O contexto demoníaco pode ser apenas o resultado da sobreposição de diferentes versões do mesmo enredo sagrado. Já entre os antigos gregos, havia uma tendência de relegar antigos deuses que uma vez foram luminosos e positivos a regiões sombrias do mundo, quando novos deuses mais jovens assumiam seus lugares, recriando os antigos enredos de maneira mais moderna e de acordo com as normas culturais vigentes. Além disso, estudos modernos e tradicionalistas mostram que a atitude puramente negativa em relação às crenças espirituais anteriores é simplista e relativa. Nos ensinamentos esotéricos, essa relatividade é evidente. As tramas e mitos da antiguidade geralmente carregam elementos inquietantes, porque geralmente retém os aspectos mágicos e materiais mais baixos, enquanto as partes espirituais e celestiais são integradas às novas instituições religiosas em um novo contexto. No entanto, isso não é motivo para demonizar o arquétipo subjacente a essas tramas e tradições. Em outras palavras, as lendas sobre vampiros, em seu aspecto arquetípico, são vestígios de uma antiga tradição relacionada à mais alta misteriosa do Sol. Elas incorporam a convicção da tradição de que a morte, como um fim completo, simplesmente não existe. Que além da linha fatal do túmulo, uma nova existência começa inegavelmente. E essa existência é tão concreta e material, tão real ou tão etérea, se preferir, como a vida terrestre. O sexo e o sacrifício infantil Um elemento comum em todas as histórias de vampiros e vampiras é que eles se alimentam do sangue de suas vítimas. Muitas vezes essa linha é detalhada como referência ao gênero. Vampiros masculinos bebem o sangue de meninas e mulheres, enquanto vampiras femininas se alimentam do sangue de rapazes e homens. Em alguns casos, a idade desempenha um papel importante, com crianças frequentemente sendo as vítimas privilegiadas. Essa mesma característica de gênero e idade das vítimas pode ser observada em um contexto mais amplo de lendas e tradições, envolvendo feiticeiros, bruxas, magos malignos, monstros e assim por diante. O ritual vampírico negro está, portanto, ligado ao erotismo e a uma consequência direta da relação sexual, a procriação. Considerando o simbolismo solar subjacente ao enredo dos vampiros, essa conexão faz sentido. As crianças simbolizam a nova vida, o nascimento do ano novo após o momento mágico principal, o solstício de inverno. O símbolo do bebê é uma característica distintiva de todos os mistérios de ano novo em culturas muito antigas. Eles também aparecem de forma previsível nas histórias de vampiros. No entanto, como tudo neles é tratado de forma infernal e demonizada, as crianças desempenham o papel de vítimas. Antes do nascimento, ocorre o coito. Nas antigas culturas arcaicas, o nascimento do novo sol era precedido pela hierogamia, o casamento sagrado entre o céu e a terra, representado como um ato ritualístico de um sacerdote e uma sacerdotisa, ou um rei e uma rainha. Na longa noite de inverno, o céu e a terra são negros, suas fronteiras estão borradas e eles se entrelaçam em abraços matrimoniais, como um ser único e indistinguível. O momento erótico nas lendas de vampiros é uma reminiscência dessa hierogamia ritual. Como a figura do vampiro é uma distorção de uma imagem arcaica do sol ou do céu, suas relações com as donzelas vítimas têm o caráter de uma hierogamia peculiar. Além disso, o fato do vampiro sugar o sangue da vítima em vez da união sexual convencional, absorvendo assim sua substância vital, aponta para a natureza mágica e iniciática dessa cerimônia. Enquanto um casal comum é forçado a se separar após a relação sexual, o vampiro se une à noiva para sempre, tornando-se uma só entidade, realizando uma androginia mágica. A história das vampiras, que segue a linha das sereias, ninfas e outros seres femininos das antigas mitologias, é um análogo simétrico deste complexo cultural de hierogamia ritual. Em algumas mitologias, o próprio sol é representado como uma mulher, uma princesa ou uma rainha, e assim, a mulher assume o centro do mito. Estritamente falando, o gênero feminino do personagem mítico principal geralmente indica a maior antiguidade na trama em comparação com o mito centrado em um herói masculino. Instituições sacras matriarcais precederam as patriarcais. Portanto, a presença de temas eróticos e o sequestro de bebês nas lendas de vampiros podem ser explicados por sua afinidade com o mesmo complexo ritual e calendárico ligado ao solstício, o que completa a imagem como um todo. A magia do sangue e o poder da cruz Agora é apropriado questionar por que as histórias de vampiros estão invariavelmente ligadas ao tema da ingestão de sangue das vítimas. O sangue na tradição é considerado uma substância mágica especial, equivalente à própria vida. Daí a proibição do consumo de sangue em algumas religiões como no judaísmo, por exemplo. A lei judaica proíbe o consumo de carne de um animal a menos que seu sangue seja retirado de maneira especial. Para esta finalidade, existe uma função religiosa específica chamada de Shosheth nas sinagogas. Apesar, apenas a carne de animais que tenham sido dessangrados é considerada ritualmente pura e kusher. O sangue está ligado ao princípio do fogo. Às vezes ele atua como um análogo direto do fogo em todo o seu complexo simbolismo, enquanto outras vezes enfatiza seu aspecto inferior, calor, enquanto o aspecto superior, luz, está relacionado ao sistema nervoso, sobre o qual René Guénon escreveu em detalhes em seu livro Os Erros do Espiritismo. O sangue é uma instância intermediária entre o nível físico e o psicológico, e o órgão que circula o sangue pelo corpo, o coração, é considerado como tendo uma substância, éter, no centro, ventrículo menor, pertencente ao plano sutil, isto é, chamado de o lugar de Brahma no hinduísmo. Portanto, o sangue é o fogo condensado, ou até mesmo a luz, a manifestação material do nível que os ocultistas, seguindo para Celso, chamam de astral, ou luz estelar. Antigas tradições acreditavam que a alma humana, ao entrar no mundo, a partir de regiões transcendentes, se revestia à medida que se aproximava do corpo material com várias camadas. Todas essas camadas são, na verdade, radiações da luz estelar de diferentes densidades, e a própria alma entra no mundo através de aberturas do domo celestial, que consideramos estrelas. O sangue, nessa interpretação, representa o último grau de densificação dessas camadas sutis, cuja conexão remonta às distâncias estrelares. O corpo está ligado à alma por meio do sangue e da luz estelar, que, essencialmente, são apenas diferentes estados da mesma substância. Considerando essas antigas crenças, o papel do sangue nas histórias de vampiros se torna compreensível. O vampiro bebe o sangue de suas vítimas porque se alimenta da substância estelar localizada no espaço intermediário entre a comida física normal e os raios espirituais do mundo angelical além dos céus. No seu caso, não se trata da imoralidade espiritual, mas sim de uma existência quase física, da continuação da existência além da vida comum. O motivo do sangue esclarece que o ciclo de lendas vampíricas é, na verdade, a aplicação de simbolismo arcaico de cultos solares ao mundo intermediário. É essa particularidade que confere a nossa temática um caráter sinistro, sombrio e de magia negra. A dimensão espiritual do complexo cultural do solstício da tradição original foi integrada ao cristianismo, elevando-a a um nível superior, divino e luminoso. Ou, mais precisamente, na tradição cristã, existem todas as possibilidades para a realização do conteúdo iniciático do enredo solar. A Eucaristia pode ser relacionada tanto ao plano angelical espiritual quanto à transformação da estrutura psicofísica do cristão. No entanto, esse potencial iniciático do cristianismo há muito tempo ficou em segundo plano, tornando-se o domínio de organizações esotéricas fechadas, ensinamentos secretos e da prática do trabalho consciente. A tradição exotérica, mantendo a forma do mistério, perdeu a compreensão clara de sua natureza iniciática. E, por essa razão, a mágica, entre aspas, aspecto transformador da Eucaristia cristã, desbotou um pouco, passando a ser percebida mais como uma alegoria. É por isso que o tema do vampirismo recebeu um amplo desenvolvimento, quase furtivamente introduzindo importantes enredos e rituais iniciáticos na cultura popular. A participação nos serviços religiosos e na comunhão se tornou tão comum na vida dos cristãos que o significado mágico, sobrenatural e transformador desse evento, foi significantemente obscurecido. Para trazer de volta a essa temática seu significado sério, solene, profundo e vibrante, uma paródia encantadora e aterrorizante se tornou necessária. Isso, ao transferir o problema para a esfera do horror noturno e da experiência única de monstros, trouxe à tona questões sobre a vida após a morte, magia do sangue, o corpo celeste e assim por diante tornando-se estretamente relevantes. Assim, nos carnavais medievais, dança de bufões e misteriosos saturnais, o grotesco e a inversão das proporções normais, a paródia consciente do culto aceito não eram uma destruição nilista, mas um componente integral do sagrado que, em primeiro lugar, deve abranger não apenas os aspectos luminosos, mas também os obscuros da existência. Em segundo lugar, periodicamente, através do grotesco e do antinomismo controlado, deve comunicar à tradição e o culto uma frescura, eficácia e caráter energético. Observe o seguinte detalhe, nas histórias de vampiros, a simbologia religiosa cristã, em particular a crucificação, restaura seu significado como instrumento espiritual de transformação, retornando de um atributo cultural comum e até banal a seu antigo significado como instrumento mágico de luz. O crucifixo é capaz de deter a ameaça da agressão vampírica que se aproxima. O sangue derramado pelo salvador em nome da humanidade com todo o seu poder impede o monstro das trevas de despojar as pessoas de sua substância estelar da vida. Neste caso, o ciclo vampírico não é unicamente negativo, desempenhando um papel claramente positivo em relação à tradição luminosa. A trama das histórias de vampiro, uma fundação inquietante. Tudo o que foi mencionado até agora diz respeito a considerações gerais sobre o aspecto arquetípico da história dos vampiros. No entanto, isso ainda não nos aproxima de uma explicação para a estranha popularidade que este tema desfruta na cultura contemporânea. Certamente, os arquétipos têm uma forte influência na psique humana, independentemente de serem compreendidos racionalmente ou não. Mas, aparentemente, existem fatores adicionais ao jogo. Aqui, nos aproximamos de um tema muito mais amplo e pouco explorado, a influência de sociedades secretas e grupos iniciáticos no mundo contemporâneo. Atualmente, poucos duvidam de que ordens secretas e sociedades místicas desempenharam um papel significativo na vida das civilizações tradicionais. Lembremos, por exemplo, o papel dos sufistas e das ordens dos cavaleiros na política islâmica e Europa medieval. É amplamente aceito que na era moderna tudo mudou e as leis racionais assumiram o lugar do vestígios das épocas sombrias. Em nossa opinião, essa crença amplamente aceita, tratada como um axioma, não é tão clara. No entanto, quando se trata da influência do esoterismo na política, a questão é bastante complicada, mas é mais clara na temática dos impactos das organizações iniciáticas na cultura contemporânea. Podemos afirmar o seguinte aqui, mesmo nos períodos mais racionais da história recente e no caso dos artistas e cientistas mais modernos e sombrios, fatores místicos desempenham um papel crucial na formação estética e espiritual de uma variedade de figuras culturais. Até mesmo os fundadores do romance realista estritamente moderno como Balzac e Zola tinham interesse pelo esoterismo e eram membros de organizações iniciáticas. E o que dizer dos simbolistas decadentes, românticos, etc., cujas obras não podem ser decifradas de forma razoável sem considerar o misticismo? O caso dos vampiros não é uma exceção a essa regra. O autor da versão mais famosa do Drácula, Bram Stoker, era membro de uma organização mágica bastante intrigante chamada Golden Dawn, fundada por Rosa Cruz e maçons de alto grau especificamente para a prática de magia operativa e o estudo das partes mais perigosas e poderosas do esoterismo ocidental. A organização incluía figuras proeminentes como o mágico e hipnotizador Samuel Matters, o famoso poeta William Butler Eats, o apaixonado separatista irlandês Maud Gunn, a irmã do filósofo Henry Bergson, Moina, o popular escritor inglês Bowler Litton e o sinistro ocultista Alistair Crowley, entre outros. De uma forma ou de outra, essa organização e seus membros tiveram um impacto significativo na cultura ocidental contemporânea, moldado muitos de seus temas centrais até o presente. Geralmente, a influência era indireta e mediada. Partindo do ambiente concentrado e operativo da Golden Dawn, a influência se espalhava para figuras culturais proeminentes em uma forma mais diluída. A eles, por sua vez, transmitiam certos temas e enredos às massas. Isso foi facilitado pela legião de intermediários literários que republicavam variantes copiadas e assim por diante. Além disso, a Golden Dawn interagia ativamente com outras organizações esotéricas, como o templo dos templários orientais, a cadeia de Miriam, maçons, hermetistas, teosofistas, antroposofistas e Rosa Cruzes, que, por sua vez, transmitiam seus impulsos à elite cultural que, tradicionalmente, tinham interesse no mundo estranho, do incomum e do grotesco. O autor de Drácula ser membro da Golden Dawn é um fato altamente expressivo e significativo. Torna-se especialmente interessante quando considerarmos que dentro da própria Golden Dawn eram praticados rituais relacionados à magia do sangue e à passagem para um mundo estelar intermediário. Além disso, eram ativamente explorados antigos mistérios solares e rituais. Aqui está outro exemplo. Um filme que ganhou popularidade há algum tempo, com a participação do famoso cantor e ator David Bowie, dedicado ao tema dos vampiros. O nome do filme é Fome. Nele, um par de vampiros era apresentado na forma bastante atraente, como uma espécie de seres superiores ao resto da humanidade. No entanto, duas coisas surpreendentes são dignas de nota. O nome da personagem vampira é Miriam e a afiliação de David Bowie a uma organização esotérica chamada Ordem dos Templários Orientais, que foi completamente reorganizada nos anos 20 pelo próprio Alistair Crowley. Crowley era um membro proeminente da Ordem do Golden Dawn. Miriam é o nome de uma Ordem da Natureza Iniciática semelhante, fundada pelo italiano Giuliano Grammers e alguns autores a acusam de usar práticas mágicas perigosas próximas ao vampirismo. Segundo um esotérico que escreve sob o pseudônimo de Alexander de Danann, que antes era membro da Chain of Miriam, mas depois se converteu ao catolicismo exotérico, entre outros seguidores de Kremersen, circula a informação de que após a sua morte seu corpo foi roubado por alguns irmãos e trazido de volta à vida. Isso, naturalmente, é difícil de acreditar no final do século XX. Se o autor dessas palavras não tivesse conhecido alguma das pessoas envolvidas nessa história, a pessoa que se autodenomina Alexander de Danann, o romeno Jean Paverlescu, escritor esotérico e nativo da Transilvânia e algumas outras figuras bastante surpreendentes, ele provavelmente teria sentido nada além de ceticismo. É interessante notar que a ação do romance de Stoker, Drácula, começa em um hotel de Munique chamado Four Seasons. Por algum acaso, é lá que se estabelece o sinistro, a sinistra Sociedade Tully do Barão Sebontandorff, um ramo na qual se tornaria o notório Partido Nacional Socialista Alemão. O tema do sangue e da superação da morte ocupa os ocultistas nazistas tanto quanto os magos da Golden Dawn, sem mencionar a mitologia solar, as lendas sobre o Sonnenmant ou o Homem Solar. Será que, além dos arquétipos, existe uma realidade mais concreta e aterrorizante por trás da lenda do Drácula? Algum tipo de segredo assustador e insondável? Vamos ousar e fazer a nós mesmos uma pergunta perigosa. Talvez o tema em questão seja mais do que apenas um conjunto de imagens simbólicas. O Conde Drácula, a Ordem do Dragão Verde, instituições ocultas misteriosas com um estranho poder sobre a mente e almas de nossos contemporâneos. Poderíamos formular algumas hipóteses a esse respeito, mas, por enquanto, vamos nos conter. Após uma análise superficial do tema dos vampiros, fica claro que, pelo menos, uma circunstância é evidente. O interesse por eles na cultura popular contemporânea não é aleatório. Discutimos vários aspectos desse fenômeno. Chegar a uma conclusão definitiva sobre a importância de um ou de outro fator é difícil. Apresentaremos hipóteses sobre a razão da popularidade extravagante do vampirismo nos dias de hoje sem insistir em nenhuma delas. Primeiro, a trama dos vampiros está ligada às mais antigas crenças e rituais arcaicos sobre a morte e o renascimento do sol no solstício de inverno. Essas crenças antigas não desapareceram completamente do inconsciente humano, tornando-se o que Carl Gustav Jung chamaria de arquétipo, um elemento persistente no inconsciente coletivo. No entanto, como todos os motivos arcaicos reprimidos, o mito solar gradualmente adquiriu um caráter sombrio e assustador, acumulando muitos detalhes e pormenores alarmantes. Segundo, o mito solar subjacente às lendas de vampiros tem certas semelhanças com a doutrina cristã, mas nele, temas semelhantes como morte e ressurreição, o consumo de sangue do filho do homem para obter imortalidade, etc., são interpretados de maneira elevada e celestial. À medida que o cristianismo perdeu sua dimensão mágica, a mística viva da transformação como era na Idade Média, um importante enredo sacro se dividiu. Por um lado, os sacramentos da igreja passaram a ser interpretados apenas como alegorias éticas e lembranças da narrativa histórica da vinda do Salvador. E, por outro lado, o aspecto mágico se separou, revivendo antigas narrativas místicas fora de contexto cristão. Assim, o defensor do cristianismo e patriota romeno, Vlad, o empalador, transformou-se na lenda do terrível vampiro Drácula. Terceiro, o vampirismo é uma anomalia real relacionada com a degeneração biológica ou perversões sexuais. A popularidade dos mitos de vampiros reflete as distorções acumuladas na psique do homem contemporâneo. No entanto, essa hipótese, através da psicologia profunda de Jung, se entrelaça com a teoria do inconsciente coletivo, uma vez que, de acordo com a psicologia profunda, todas as perversões e complexos humanos, bem como sonhos e doenças mentais, não são nada além da voz das antigas concepções de mundo e de sua natureza que permanecem não decifradas pelas razões culturais. Isso nos leva a outro domínio, a polêmica sobre a natureza das perversões sexuais. Quarto, a temática vampírica, assim como outros roteiros comuns em filmes de terror e literatura sombria, visa fortalecer a crença das pessoas no sobrenatural que é frequentemente ausente nas suas vidas modernas. Isso pode ter resultados positivos, já que lembra as pessoas que existem áreas em que apenas as armas espirituais, o poder da cruz e a pureza da oração são eficazes contra as forças das trevas. Não é surpreendente se descobrirmos que, por trás de certas histórias e obras de arte desse gênero, existem uma ligação com os jesuítas ou departamentos ideológicos do Vaticano ainda mais secretos. Um exemplo disso é o autor do romance O Exorcista, que inspirou um dos filmes de terror mais famosos, William Peter Blatty, que era um dos principais ativistas da ordem jesuíta nos Estados Unidos. Quinto, uma hipótese verdadeiramente estranha. Existe uma tradição oculta mágica especial que pratica o vampirismo com base em uma doutrina obscura particular. Os membros dessa corrente têm um poder anormal especial e podem influenciar diversos processos, principalmente culturais, na civilização. Essas forças inquietantes têm interesse em normalizar o mito dos vampiros, tornando-o familiar, conhecido e menos assustador. É bem sabido que as pessoas toleram melhor a normalidade quando ela se torna familiar para elas. Isso é claramente observável em áreas afetadas por conflitos armados prolongados, onde a população se acostuma com cadáveres, torturas, estupros, saques e mortes, considerando essas coisas bastante normais. Talvez uma ou várias dessas hipóteses sejam verdadeiras, ou talvez todas elas juntas. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto